Sabe-se que menos 2 mais 2i é uma das raízes quartas de um número complexo z. Então, no plano de Argan de Gauss, a área do triângulo cujos vértices são as raízes cúbicas de z é igual a... Aí você tem os itens. Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para esta questão de matemática do ITA. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo? Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O que o enunciado pede? O professor enunciado pede a área do triângulo cujos vértices são as raízes cúbicas de z. O que nós sabemos sobre z? Sabemos que menos 2 mais 2i é uma das raízes quartas desse número complexo z, professor. Dessa maneira, podemos escrever o seguinte. z é igual a menos 2 mais 2i elevado a 4, já que menos 2 mais 2i é uma das raízes quartas desse número complexo z. Nós podemos calcular essa potência e conhecer o valor de z. Após isso, vamos estudar quais são as suas raízes cúbicas. Vamos localizá-las no plano de Argan de Gauss e calcular a área do triângulo formado por elas. Vamos lá! Para calcular o valor dessa potência, eu vou observar que a sua base, menos 2 mais 2i, pode ser reorganizada colocando menos 2 em evidência. Observe! Como eu coloquei menos 2 em evidência, daqui vem 1. Como eu coloquei menos 2 em evidência, daqui vem menos i. Então, isso aqui é uma maneira de reescrever a base. Então, esse expoente vai vir para cá e para cá. Para calcular o valor dessa potência aqui, podemos começar escrevendo 1, 4, 6, 4, 1. Em seguida, eu vou colocar as potências de 1 em ordem decrescente do seu expoente. Começando com 1 elevado a 4, depois 1 elevado a 3, 1 elevado a 2, 1 e aqui sem 1. Agora, eu vou colocar as potências de i em ordem decrescente do expoente, começando de i elevado a 4 a partir daqui. i elevado a 4, i elevado a 3, i elevado a 2, i e aqui não tem i. Como esse sinal aqui é negativo, a gente vai alternando. Aqui é mais, aqui é menos. Aqui é mais, aqui é menos. E aqui vai ser mais. Pronto! O desenvolvimento dessa potência está explicado aqui. É claro que eu poderia omitir esse i uma quarta, uma terceira, mas eu coloquei assim para poder relembrar com vocês o desenvolvimento desse tipo de potência utilizando o binômio de Newton. Aqui ficamos apenas com 1, porque 1 à quarta é 1 e 1 vezes 1 é 1. Aqui ficamos apenas com menos 4i. Agora, i ao quadrado é menos 1. Então, isso aqui vai dar menos 6. i ao cubo é menos i. Como eu vou multiplicar por menos 4, vai ficar mais 4i. Lembre-se que 1 é elemento neutro da multiplicação. E a quarta é 1. Uma vez 1 dá 1. Então, aqui ficamos com mais 1. Então, z vale 16 vezes quanto? Menos 4i cancela com mais 4i. Então, temos menos 6, mais 1 dá menos 5, mais 1 dá menos 4. Então, ficamos com 16 vezes menos 4. Logo, o valor de z é quanto? 16 vezes menos 4, que dá menos 64. Agora que nós conhecemos o valor de z, vamos trabalhar para calcular a área do triângulo, cujos vértices são as raízes cúbicas de z. Eu vou apagar tudo isso e deixar apenas registrado o valor de z. Já sabemos que z vale menos 64. Claramente, menos 4 é uma das raízes cúbicas de z. Pois menos 4 ao cubo é menos 4, vezes menos 4, vezes menos 4. Menos 4 vezes menos 4 dá mais 16. E mais 16 vezes menos 4 dá menos 64. Isso significa que menos 4 é uma das raízes cúbicas de menos 64. Quais são essas outras duas raízes cúbicas? Eu não sei. E nem preciso saber para resolver a questão. Eu vou explicar melhor. No plano complexo de Argon de Gauss, no eixo horizontal, nós representamos a parte real do número complexo e no eixo vertical, a parte imaginária. A parte real desta raiz cúbica de menos 64 é menos 4 e a parte imaginária é zero. Então, ela corresponde a um pontinho bem aqui. Aqui está W1. Ela corresponde a esse pontinho aqui. Certo? Eu não sei quais são os valores das outras raízes, mas eu nem preciso saber. As três raízes cúbicas de um número complexo, quando representadas no plano de Argon de Gauss, elas são vértices de um triângulo equilátero. Então, as outras raízes, a gente pode representar mais ou menos aqui e aqui. Nós sabemos que as três raízes cúbicas de um número complexo são vértices de um triângulo equilátero cujo centro está na origem. Já que esse ponto é o centro do triângulo equilátero e este ponto aqui corresponde a um de seus vértices, nós podemos dizer que esse segmento aqui, que liga o centro do triângulo equilátero a um dos seus vértices, corresponde a dois terços da altura desse triângulo equilátero. É claro, esse segmento aqui tem um comprimento de quatro unidades. Então, podemos dizer que dois terços da altura desse triângulo corresponde a quatro. Daí, concluímos que H vale seis. A altura de um triângulo equilátero pode ser dada por L raiz de três sobre dois, onde L corresponde à medida do lado desse triângulo. Essa altura corresponde a seis unidades. Então, daqui a gente pode determinar a medida do lado do triângulo equilátero. Duas vezes seis dá doze. E dividindo por raiz de três dos dois lados, encontramos isso aqui. Agora, a área do triângulo equilátero pode ser dada por L ao quadrado vezes raiz de três sobre quatro. Então, isso vai ser igual a quanto? O quadrado de L, aqui neste caso, será 144 sobre três. Porque doze ao quadrado é 144 e raiz de três ao quadrado dá três. Então, teremos isso vezes raiz de três sobre quatro. Agora, três vezes quatro dá doze e 144 por doze dá doze. Então, a área do triângulo equilátero é dada por doze raiz de três. A área do triângulo equilátero, cujos vértices são as raízes cúbicas de Z, é doze raiz de três unidades de área. Portanto, o item correto é o item E de elefante. Se você gostou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!